Se que eu não sei que pro, cháubi te ensinou Não vou parar Grita-me a tua batalha do mundo, filho Não vou parar De mostrar minha arte sem guarde De mostrar minha fortura Não vou parar Não importa se essa tarde está mal A data de lua Não vou parar Mesmo a corda ou a tua Não vou parar Mas a minha não marroma Não vou parar Grita-me a tua batalha do mundo, filho